Então pessoal para fazer esse projeto vamos precisar de um vasinho desse simples que a gente compra que vem plantas né aí a gente tira do vaso bota em outro na medida que a planta recrescendo certo então precisar de um vaso assim e a massa de uma de cimento para uma de areia peneirado então essa massa tem que ficar tipo aquela massa farofada né para fazer vaso mesmo então eu vou fazer aqui aí eu volto só para mostrar a vocês como fica como é que fica pronto é só ficar assim ó agora vamos fazer um vaso E aí 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 Ó pessoal, nesse outro vaso, vamos tirar o fundo, certo? Ó pessoal, com a mesma coisa, coloquei aqui a areia, vamos só virar. Acerta aqui, ó. Dá logo o acabamento. Vamos esperar essas peças secar por 24 horas, certo? Na sombra. Ó, esse aqui já estava pronto, certo? Só para adiantar com vocês. É o que é que vamos fazer aqui. Vou umedecer aqui, ó. Essa parte aqui. Aí vamos começar a modelar. Vou fazer duas bochechas nele, certo? Vamos lá. Olha pessoal como ficou Vamos abrir aqui um sorriso nele Vamos abrir aqui um sorriso Colocou a parte do chapéu assim, ó Pegando uma aça Colocou a parte do chapéu Ó pessoal, fica assim, ó O espalhador do chapéuzinho todo lisinho Agora vamos colocar aqui, certo? Colocar a massa Vou arrumar isso aqui tudo de massa Pra poder colar Pronto, pronto pessoal, é isso aqui Agora vamos esperar a vida secar toda por 24 horas Mais uma vez A gente vim lixar, pintar Certo, dar os acabamentos finais Pessoal, vamos pintar, chegou a hora da pintura Vou pintar com as tintas de sempre, né Que é o pigmento que eu uso, xadrez Na tonalidade Marronzinho aqui, bege E o vermelho, certo? E vou adicionar Misturar a tinta branca com eles Preto pra fazer os olhos, certo? E aí vocês vão me acompanhando 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 Ó pessoal, finalizei a pintura Mas antes da pintura Compartilhe esse vídeo Compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês também Convida os amigos Para conhecer o nosso trabalho aqui no canal Certo? E até o próximo vídeo, se Deus quiser Espero muito que vocês tenham gostado desses Certo? Beijo 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 Tchau 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 Tchau